Eu vou começar esse H11 dizendo o seguinte, aqui revela-se o amor de Deus, nesse nosso momento chamado H11, revela-se de uma forma muito profunda a graça de Deus manifestada através de Jesus e é isso que nós vamos entender um pouquinho mais hoje, H11, porque Deus está aqui, Deus está aí. Seja bem-vinda, bem-vindo a mais esta vitamina de fé. Graças a Deus pelas oportunidades que estamos tendo, não é mesmo? No último H11 nós fomos parar no telhado da casa de uma prostituta junto com os dois espias de Josué. Apareceu uma prostituta no caminho dos dois espias de Josué. Eles tinham sido enviados para espionar Jericó. Fazia parte da estratégia da guerra, a estratégia de Josué para tomar Jericó. Eles encontraram uma casa, subiram por lá e foram atendidos por uma mulher que era Rabi, a prostituta de Jericó, conhecida pelas ruas de Jericó. Recebia dinheiro de homens para se relacionar com eles, era uma prostituta. Está muito claro aqui. Mas naquela noite escura em Jericó, alguma coisa diferente acontece. Rabi sobe no telhado onde estavam escondidos os dois homens e faz uma confissão. Uma confissão de que conhecia e conhecia profundamente o Deus de Israel, o Deus de Josué. Rabi diz, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Aqueles dois espias são surpreendidos com a fé que brotava do coração de Rabi. Muitas vezes em Israel faltava essa fé no coração de alguém por lá, mas ali estava uma prostituta manifestando fé, manifestando conhecer Deus, o Deus de Israel. Os espias olham para Rabi e dizem, Rabi, você será salva. Coloque um fio de escarlata, coloque um fio vermelho na frente da tua casa pendurado, de cima em baixo. Quando os soldados de Josué entrarem na cidade, tomando a cidade, você será poupada com toda a tua família. Coloque aqui dentro dessa casa toda a tua família, teu pai, teus irmãos, coloquem todos aqui e todos serão salvos, Rabi. Todos serão salvos. Rabi. Veja que significado incrível, né? O fio de escarlata, o fio vermelho como sangue de Cristo que salva, que redime. Rabi estava sendo resgatada. É isso mesmo que Deus faz. Ele resgata. Deus enxergou no coração de Rabi alguma coisa muito boa. Ah, como é bom quando há coisas boas em nossos corações. Quando estamos desprendidos de orgulho, quando reconhecemos que precisamos Deus, até aquele ponto ela era uma prostituta. Mas estava para acontecer algo grandioso. Tanto é que ela desce depois os dois homens, ela ajuda a descê-los pela janela lá de cima do telhado, de uma forma escondida, enfim, e os dois homens se escapam. E ela salvou aqueles dois espias de Josué. E Rabi seria salva. Rabi demonstrou conhecer Deus, o Deus de Israel. E mais ainda, Rabi demonstrou amar a Deus, porque para fazer uma declaração desta, ela já tinha que estar amando a Deus. Não se preocupe, a transformação chegaria. Eu sei que não faltam aqueles que logo apontam o dedo, mas ela era uma prostituta. Ela é uma prostituta. Deus já não a enxergava mais como prostituta. Assim como Jesus naquele dia. Jesus marcou um encontro com uma moça. A moça do poço. Lembram? Jesus mudou o traçado à sua rota para encontrar-se com uma moça. Quem era? A mulher samaritana. Jesus fica lá no poço, esperando-a. Jesus sabia que ela iria aparecer. E Jesus fica lá, agora batendo um papo com a mocinha do poço. Imaginem aqueles que estavam longe. Olha aquele judeu famoso. Não é aquele judeu famosinho? É, está batendo um papinho com a moça, a moça do poço. Jesus estava transformando a moça do poço. Jesus sabia que existia alguma coisa boa ali. Isso é Deus, isso é graça, isso é amor. Não podemos entender e não tem como entender mesmo. Aliás, não precisamos entender. Tem muita gente que quer explicar a graça. Não tem explicação. graça é inexplicável. Oh, inexplicável graça que transforma, redime. Aqui está Raabe, a prostituta de Jericó, sendo redimida, sendo salva. E não para por aí. Vai além. A situação é incrível. Raabe é salva. Ah, nós vamos ver isso depois na invasão a Jericó. Raabe é salva. Não vai ser agora, não. Depois nós vamos ver. Há uma continuação nessa história. Ela não termina aqui, não. Sempre há uma continuação. Há uma continuação para a sua história. Ah, sim. Vamos demonstrar mais amor por Deus? Vamos testemunhar mais amor por Deus? Ah, Edson Bruno, mas eu tenho esse vício. Não interessa. Testemunhe Deus na sua vida. Esses vícios ficarão para trás. Ah, Edson Bruno, mas eu realmente me sinto muito mal. Eu não consigo deixar o cigarro. Ei, não deixe o cigarro levar você para onde não deveria levar. Não deixe. Mas, Edson Bruno, eu continuo fumando. Demonstre amor e necessidade por Deus. Daqui a pouco, esse vício vai ficar para trás. Essa dependência vai ficar para trás. Ah, Edson Bruno, se meu vício fosse o cigarro, é muito pior. Não há pior para Deus. Ele pode libertar. Assim, ó. Zup-te. Ele liberta. Ele faz o vício desaparecer. Ele faz coisas más desaparecerem, porque o amor dele vem e toma conta de tudo. O amor de Deus veio e tomou conta de Raabe. Meu Deus, obrigado, Senhor. Eu sei que tu estás hoje colocando ponto final em algum vício, alguma dependência, porque o teu amor, ele cresce tanto que ele transborda. E teu amor está transbordando agora, Senhor. Muito obrigado por teu amor que está transbordando em corações, que até hoje, até agora, estão fazendo uso do cigarro, ou alguns fazem uso de outras coisas, outras substâncias que não prestam. Mas estão aqui ouvindo a tua palavra e estão com o coração aberto. Confiam em ti. Então agora, Senhor, dá graça, dá força. Ajuda, Senhor, que esses vícios, essas dependências fiquem para trás e que um novo momento surja. Eu te louvo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Então tá. Ó, curta o vídeo, curta o vídeo e comente também. Mas curta, valeu, vá, curta agora. Clique ali, curta o vídeo, comente. E adquira essa camiseta aqui, ó. Deus está aqui, Deus está aí. H11 é fé, é Hebreus 11. Entre no site que está na descrição, aqui embaixo, é bem fácil. Procure ali. Deus abençoe você e amanhã eu estarei de volta com mais um H11.